Fala desenvolvedor, beleza? Esse vídeo aqui é um pedaço de um vídeo muito maior que você pode estar assistindo clicando no cardzinho aqui, ou aqui, ou nunca acerto o lugar onde fica ou no link na descrição, então você consegue assistir essa aula completamente, tá? Quando aparecer essa mensagem, os senhores vão ter que fazer um procedimento que pra quem é muito leigo na parte do computador, pode ser um pouco complicado mas isso significa, quando aparece essa mensagem pra você, que você tem um hexam no seu computador porém ele não está ativado, tá? Quando é AMD, se o processador for AMD, já vem ativado, na maioria das vezes, tá? Mas em Intel, é quase 100% de chance que esteja desativado Como é que você faz pra ativar? Presta bastante atenção Você vai entrar no seu... você vai entrar aí na BIOS do seu computador Ah, Hermes, o que é BIOS? Como é que eu faço pra acessar essa BIOS? BIOS nada mais é a primeira tela que aparece no seu computador ali quando você liga o computador, aquela tela preta que aparece ali Você vai apertar no seu computador, dá uma pesquisada, pega o modelo do seu computador e vê como é que você faz pra poder acessar a BIOS dele Mas, a maioria das vezes, você aperta a tecla Delete ou a tecla F2 Delete ou F2, tá? Procura aí a fabricante da sua placa-mãe e vê qual que é a tecla que você faz pra poder acessar a BIOS Pesquisa lá, coloca no Google o modelo da placa-mãe, tá? E coloca assim, como acessar a BIOS Vai aparecer, provavelmente aí, tá bom? Descoberto como acessar a BIOS, lá na BIOS existem dois modelos de BIOS, tá? Você pode se deparar com essa telinha aqui azulzinha que geralmente computadores um pouco mais antigos aí vai ter essa telinha aqui Porém, os computadores mais recentes, vamos dizer assim pode ter alguma BIOS mais interativa, igual essa aqui que vocês estão vendo Dá pra usar o teu mouse dentro, tá bom? Então, ou isso ou isso aqui, tá bom? Vocês vão procurar Vocês vão procurar por essa opção aqui, ó Ou o nome vai estar virtualization Ó, virtualization Ó, vai estar desativado, tá bom? Ou o nome vai estar VTX, igual tá aqui, ó Tá bom? Vai estar algo assim, ou VTX ou virtualization Igual tá aqui no artigo que eu escrevi pros senhores Tá bom? Beleza Uma vez que vocês conseguiram fazer isso aqui O que vocês vão fazer? Vai ativar Só ver aqui os procedimentos pra poder estar mudando Depois que você colocar enable aqui Ou ativar, se tiver em português, no caso Vocês pegam E salvam Beleza Resolveu o problema É só isso Eu vejo muito aluno desistindo por causa Desse negócio de virtualização aqui Tá bom? Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri